O que é isso? Não confesso e repito os rituais Escondo o corpo dela em meu próprio corpo Durmo um sono frio E disfarço que foi um pesadelo Queimo o que fui e recomeço Com a certeza de que não houve testemunhas Mato porque não tolero O contraponto, a divergência Mato porque ela conheceu Meu lado escuro e estou envergonhada Mato e mudo de personalidade Ao invés de conviver com minhas personalidades Inacabadas e falhas Mato porque aguardar o elogio e receber de volta a verdade O amor é perigoso Para quem não resolveu seus problemas O amor delata, o amor incomoda O amor ofende, fala as coisas mais extraordinárias Sem recuar O amor é a boca suja O amor repetirá na cozinha o que foi contado em segredo No quarto O amor vai abrir o assoalho e porão proibido Faxinar em sua casa Colocar fora o que precisava, reintegrar ao armário O que temia rever O amor é sempre assassinado Para confiarmos a nossa vida a outra pessoa Devemos saber o que fizemos antes com ela O amor é a boca suja 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 O amor é a boca suja